Músico tem família, tá? E o senhor produtor, presta atenção, os músicos também estão errados. Os que trabalham pro tipo de produtores assim. Músicos e produtores se revoltam com o produtor Blenner Maicon. Vem entender, rapá! Roda a vieta! Aô, tremoreto! Bom, eu sou o Milhão de Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, né? O sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando dentro do like aí no vídeo. Isso é muito importante pro nosso canal e comenta aí o que você achou sobre este vídeo. E isso ajuda a chegar em pessoas que não conhecem o nosso canal. É isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre ele, o produtor musical Blenner Maicon. Ele que é muito bem cotado aí no mundo sertanejo. Muitos artistas têm trabalho com ele. Inclusive, ele é o produtor do Felipe Araújo. Foi do Cristiano Araújo. Exatamente. Um produtor muito bem conceituado e muito bem nomeado aí no mercado da música sertaneja. Antes de tudo, vamos passar só um recadinho. A gente vai estar na live sexta-feira com a dupla Mariana e Matheus lá no Paraná, rapaz. Vai ser bom demais. A gente vai quebrar tudo. Então o link já está criado. O link eu vou deixar aqui na descrição pra você definir lembrete. Você vai ver eu tomando cachaça aí, a Juliana, até as horas. A Juliana não bebe mais, a gente vai tomar. A gente espera a companhia de vocês, hein? Não vai deixar a gente na mão. Bom, turma, vamos explicar o que está acontecendo aí que hoje explodiu essa bomba aí. No Blenner Maicon, ele até bloqueou os comentários porque o rage estava forte. Não aguentou a bala. O que aconteceu foi o seguinte, turma. O produtor Blenner Maicon, ele vem realizando algumas lives chamado Webinário, que seria um, como ele chama, desbloqueio musical. Desbloqueio da carreira musical de um artista, correto? Exatamente. Nesse webinário, é como se fosse um formato de workshop. Eu não sei se ele tem intenção de vender cursos sobre isso. Hoje é normal, né? Hoje em dia está muito normal a tendência das pessoas terem curso, porque ele realmente tem propriedade, né? Pra dar certas dicas pra quem está começando aí no mundo da música. Antes de produtor musical, ele foi músico de muitos outros cantores e tudo mais. Então ele tem experiência nisso, né? Exatamente. O problema, gente, é que o Blenner, ele fez um momento ali da live dele, onde ele falava sobre as primeiras dicas e os primeiros passos que um cantor que está começando agora na música deveria fazer para ter um bom retorno financeiro, para ter uma otimização da empresa que esse cantor estaria montando, né? Exatamente. Ele dá dicas pra artistas que estão entrando no barzinho e artistas que já estão no barzinho. Então ele dá várias dicas nesta live. E uma dica que acabou gerando muitas críticas dos músicos foi esta daqui. Quando eles vieram pra essa última meta dos 20 mil reais, que demorou alguns meses, né? Eles faturaram e voltaram. Eu falei, agora, a próxima meta de vocês e a última agora, vocês não precisam faturar mais de 20. A meta de vocês agora é diminuir o gasto para 50%. Então, dentro dos 10 mil reais, 50%, vocês têm que tirar o salário de vocês e todos os músicos. Blenner, mas e aí? Aí é o momento que isso faz parte do seu sucesso. Pensar na sua administração da sua empresa. Pensar no que você pode gastar. Qual músico você consegue pagar no começo. Falei, vou dando umas dicas. Passa seus músicos para salário, vocês vão diminuir. Corta alguns músicos, coloca um VS, corta a passagem de som. Se vira, meu amigo. Você tem que administrar uma empresa. Você não pode gastar mais de 50% da sua empresa. Você tem que ter 50% de lucro. Pois é, gente. O Blenner fez esse comentário que causou um grande burburinho. Por quê? Eu, Juliana, como um youtuber, eu vejo a classe musical muito por fora, né? E eu sempre tive a impressão que os músicos, eu não digo os músicos do Gustavo Lima, os músicos do Jorge Matheus, os músicos de grandes artistas, porque eles já estão meio que estabilizados, quase... Só que não, né? Mesmo assim, só que não, né? Então, eu sempre vejo os músicos muito desvalorizados no meio da música. O compositor é bem valorizado, com razão. O produtor musical é muito valorizado. Mas os músicos, a galera que trabalha ali no palco, um trabalho árduo, que faz muita diferença, eles são desvalorizados. E esse comentário só veio para reforçar toda essa desvalorização. Exatamente. No comentário do Blender Michael, as pessoas ficaram revoltadas, porque ele disse que tem que trocar o cachê do músico por um salário. E também trocar algum músico por VS. Para quem não sabe, VS é aquele instrumento gravado, que normalmente é utilizado, né? Em shows, para complementar. Um exemplo, num show, não tem o sax. Então, no VS tem o sax para complementar. Então, fica aquele som cheio, um som mais agradável, um som mais completo. Ele vem para elaborar e não para substituir uma banda inteira, né? E ele diz que o cara que faz a passagem de som, os músicos, se vira, manda para fora e coloca um VS. Só que são pessoas muito importantes, infelizmente ainda muito desvalorizadas. Foi um comentário que, eu vou dar um pouco da minha opinião, foi um pouco infeliz. Por quê? Nós estamos vivendo num momento onde a gente está sempre fazendo vídeo de artistas que estão mandando embora os seus músicos. E talvez é uma dor que não doa na gente. Não dói no Miller, não dói em mim. Mas dói no pai de família, dói na mãe de família que vê o marido sendo mandado embora, né? Então, foi infeliz. Foi inapropriado para o momento que estamos vivendo. Exatamente. Gente, ao contrário de um músico ganhar por cachê ali de barzinho 200 reais, 250 reais, no salário, eu conversei com alguns cantores de barzinho, no salário, um músico iria ganhar 80 a 100 reais. Então, você iria cortar quase metade do salário de um músico para colocar ele como salário para entrar mais dinheiro no seu bolso. Então, peraí, sozinho, sem músico, a banda não toca, o cantor não canta, não é verdade? O músico deixa de ser um autônomo e vira um funcionário, né? Até para o VS, precisa de um músico. Então, peraí, está um pouquinho complicado essa situação, por isso que muitos músicos se revoltaram e a gente vai colocar aqui alguns comentários que fizeram lá no vídeo do YouTube dele. Lamentável sua postura, quer dizer, depois que o músico rala e ajuda a banda a subir, lima ele para colocar o VS ou o mais barato. Aprendam, viu, músico? Ao mesmo tempo, se tem CNPJ. Coloquem na justiça do trabalho. Lamentável. É, uma outra pessoa comentou, bizarro, deveria ter vergonha de pensar dessa forma. Outro comentário aqui da Reina Santos, você está ensinando a pessoa a crescer em cima do esforço dos outros. Logo, se ver que você não deve ser um bom líder, e sim uma pessoa egoísta que só pensa em si. Vergonhoso isso. E pior que existem pessoas que ainda vão seguir isso. É, isso é muito sério, porque como ele está fazendo uma forma de workshop e provavelmente vai vender um curso, imagina o que ele está ensinando para as pessoas. Ele está ensinando o músico a desvalorizar, um cantor desvalorizar os próprios músicos. Exatamente. Que ridículo, mercenário. Se acha a bala que matou o John Lennon, o cara que é músico e aconselha aos donos de banda que substituam sua equipe por VS, essa é a realidade da música. Um bando de empresários e donos de banda, safados e com pensamentos mesquinhos. egoístas e miseráveis, iguais a esses seus maravilhosos conselhos. É, gente, e depois de todos esses comentários, o Blaine decidiu fazer uma retratação, né, lá no Instagram. Um esclarecimento. Um esclarecimento. Então, fica aí com o trecho. Só para a gente resumir, estou falando hoje para os artistas que estão começando, estou refazendo, na verdade, um vídeo que eu fiz esses dias. Acho que muitas pessoas não entenderam, talvez da forma que pegaram só um trecho, né, tem um vídeo que as pessoas pegaram só um trecho, não assistiram a live inteira. Se vocês pegam um pedaço antes, eu estou explicando exatamente o que eu estou explicando aqui. Estou falando para aqueles artistas que nunca subiram no palco, aqueles artistas que começaram a cantar hoje. você não pode fechar um show e gastar mais do que você ganhar. Eu vejo isso todos os dias em Goiânia, incrivelmente. Eu vejo isso todos os dias. O cara termina o show, vai lá, pega o cachezinho, e aí ele fica com 10 reais para ir embora. Que mal paga o estacionamento que ele entrou. E eu tento conversar, eu falo, cara, não pode ser assim. Isso é uma empresa. Se você não souber administrar a sua empresa, é muito difícil de fazer sucesso. Beijão. Turma, eu vou colocar agora um relato de um produtor musical que ficou muito revoltado com o Blender Michael e ele acabou postando um IGTV no seu Instagram. Confere aí. O Thiago Centurião. E aí, galera, tudo bem? Devido ao vídeo que eu postei, eu não concordei com algumas coisas que esse produtor, com atitude inadequada, fez uma live e... postou dizendo, tipo, ah, sua empresa tem que ter 50% de lucro. Eu concordo, sim, em certas partes. Uma empresa bem administrada. Mas eu acho que não é um músico, não é um percussionista, não é um back vocal, não é um técnico de monitor, porque geralmente hoje, as grandes empresas, elas querem pegar um cara que faz o PA para fazer o monitor. Então, eu penso assim, igual ele falou, né? Tem que cortar músico, tem que botar VS, tem que cortar passagem de som. Pô, legal. Corta passagem de som para a hora que você chegar lá, tem uma mesa de um canal. na hora que chegar lá, seu VS, que ele disse, não funcionar. Tá? E quando você ligar seu VS, não funcionar, e você não tem o seu... a sua base, que é seus músicos, que você mandou embora, é... aí você tenta fazer seu show, põe lá seu pendrivezinho, faz seu playback. A minha... a minha opinião é essa, porque eu trabalhei em grandes empresas, pequenas empresas também, no qual eles têm a total consciência de ter uma base. E outra, se a sua empresa não está indo bem, se a sua empresa está endividada, é só olhar para trás para ver o que você está gastando, se realmente é músico, se realmente é... é... carros de luxo, apartamento em Alphaville, entendeu? Se é montando grandes coisas, grandes salões, salão de beleza, então, gente, para e pensa, músico tem família, tá? E o senhor produtor, presta atenção, faça suas lives, e não dê dica de porcaria que você está fazendo. Porque isso que você está fazendo é porque você está... Provavelmente deve estar muito bem nessa pandemia, tá? Então, trata seus músicos melhores, porque você também depende dos seus músicos, viu? Para você poder fazer seus DVDs, para acompanhar. E outro, músicos, tá? O que eu nunca tinha visto na minha vida era... era... a técnica, arrastando o case e esses tempos na rua para poder reivindicar os eventos. Mas eu não vi nenhum tipo de músico. E a maioria dos músicos, a maioria dos músicos, sabe o que acontece? O sonho deles é tocar com grandes artistas. vão lá e desespera para... Ai, eu preciso fazer esse DVD. Ai, tá. Se dê um valor, cara. Você tem que se dar o valor, cara. Se você não tem família, para. Para com isso. Vende seu instrumento, cara. Eu tenho família. Eu conheço um milhão de gente que tem família, cara. É... 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 Desleal isso aí. A base de um cachê X, o cara vai lá, ah, eu vou dublar e ah, eu vou de graça. Paga só meu Uber, paga só a gasolina. Para com isso, cara. Assim, todo mundo ganha bem. Assim, todo mundo vai para frente. Vocês estão errados. Os músicos também estão errados. Os que trabalham para o tipo de produtores assim. Tá? Se ele for infeliz, os músicos também são totalmente errados. Beleza? Eu tenho meu valor. Ah, eu sou assim, eu sou assado, ninguém me conhece. Beleza. Eu passo o meu telefone, a gente vai trocar ideia, passo o meu endereço, a gente troca uma ideia. Vai no estúdio, vamos trocar uma ideia. Aonde eu já toquei? Com quem eu toquei? Ah, por que você não está lá? Porque eu tenho meu valor. Porque eu tenho meu valor. Então, você para, que você está começando agora, pensando em, ah, eu preciso ter o meu DVD, eu preciso lá aparecer com fulano. Eu conheço um monte de gente que trabalha para produtores, como um deles, da live, que estão lá, tocando de graça. Dá música de graça, compõe, fica lá compondo de graça. Pelo amor de Deus, gente, vamos se dar o valor, viu? Pois é, gente, esse foi o vídeo, a gente sempre traz informações para vocês, informações plausíveis. É claro que essa movimentação é muito dentro do mercado, mas isso é para você entender como o sertanejo, como a música brasileira, não se baseia só nos cantores, e sim, tem toda uma estrutura por trás que pode dar uma balançada aí nas estruturas, né? Exatamente, o Gustavo Lima, que está lá no alto, ele depende muito dos músicos, Jorge Matheus, entre todos os cantores aí que eles sempre levam, lógico, a maioria da porcentagem do bolo, eles precisam muito dos músicos que muitas, na maioria das vezes, não são valorizados. E aí, qual é a sua opinião? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber. Tchau! Obrigado, apertando o botãozinho vermelho, Fum! Fum! E aí